A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. A separação e a independência entre os poderes da República é uma das cáusulas pétreas da Constituição. Ainda assim, tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabariam com a vitalicidade desses integrantes do Supremo. Essas medidas têm sido defendidas por alguns como uma forma de conter supostos abusos do judiciário, mas são vistas também como ameaças à democracia por juristas e observadores de como essas práticas ocorreram em países como Venezuela ou Hungria. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Candidato Lula, um minuto e meio. Ô, Zé, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O cartelo branco mudou. Mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrata como presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi o ministro que eu indiquei que votaram o Célula Tronco, votaram o Raposo da Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Eu, sinceramente, estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem, e eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro se tiver uma nova Constituinte, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por currículo e não por amizade. E aí